Salve, Muitos de Beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? A gente negou na área trazendo mais um vídeo de SCPs que vocês pediram tanto nos comentários e a continuação daquele dos SCPs mais perigosos do mundo, parte 3, beleza? E eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reiter, quando aparece vídeo SCP, não tem só a espada, mas também tem pistola do negão pra vocês beijarem aqui à vontade. E continuem nos comentários aí, me dando aqueles comentários bem na da vez que vocês sempre colocam pra me engajar mais ainda no meu YouTube, né? Pode fazer isso, não tem problema, vocês não me ajudam, não tem noção, tá? Depois disso, vocês se levantem e vão nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Agora vê. Oi, eu sou o Skyrox, e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Pra gente começar o vídeo de SCP, eu já queria me desculpar, porque no último vídeo de SCP, eu acabei me equivocando, falando errado sobre as classes. Eu meio que falei isso, que elas eram perigosas, em vez do mantimento delas serem contidas. Eu me compliquei todo falando errado ali, eu vou explicar direitinho agora pra vocês. Opa, então bora ver esse negócio aí. Nós temos a classe Safe, que é essa classe segura. Os SCPs da classe Safe são SCPs que eles são muito fáceis de serem contidos. Ou seja, eles estão lá presos, tranquilo, eles não conseguem fugir. É bem fácil manter eles. Já os da classe Euclidio, que é dessa classe que vocês estão vendo agora, eles são contidos, mas ainda tem uma certa dúvida se eles estão contidos mesmo. Não sabe certamente se eles estão contidos. Tipo, ele tá lá preso, mas é uma grande chance dele fugir. Só que eles acreditam que eles estão presos sim. E agora, vem a classe Keter. Essa sim é a classe onde os SCPs são muito difíceis de ser contidos, ou até mesmo eles não são contidos. É onde as pessoas realmente não têm certeza se eles estão contidos, e às vezes não tem nem como conter eles. Essas são as classes dos SCPs. Lembrando mais uma vez, tem a classe Thalmiel e tem a classe Apollyon. Eu não vou falar delas nesses vídeos, porque eu vou fazer outros vídeos falando sobre elas. Então, eu só espero que aguardem. Sem enrolar muito, já que já enrolamos bastante, bora falar sobre os SCPs de hoje, então. Bora. Que é como sempre aqui no quarto escuro, né? Agora num ambiente novo. Né? Vamos ver esse negócio aí. SCP-149. Mosquito de sangue. Classe do objeto? Keter. Esse aqui era Dengue. Esse SCP, ele é muito perigoso. Ele tem que ser mantido dentro de uma caixa de acrílico, lá preso, apenas pra observação. O SCP-149, ele é muito parecido com os pernilongos. Ele é um mosquitinho bem parecido mesmo com os pernilongos. Ele é tão semelhante que ele faz até a mesma coisa de drenar o sangue. Só que existe uma diferença. Ao invés desse SCP, ele drenar o sangue da pessoa, ele coloca dentro dessa pessoa meio que um vírus. Esse vírus, entrando junto com as células humanas, acabam modificando elas, fazendo que as células humanas virem ovinhos de mais mosquitos desse. Esses ovinhos a gente vai chamar de SCP-149-A, ou seja, os filhos do SCP principal. Até aí tudo bem, esse mosquitinho vai, pica uma pessoa, coloca um retrovírus dentro dela, que modifica as células. Modificando as células, a pessoa começa a ter dentro dela uma casa cheia de óvulos de outros mosquitinhos. Só como ela percebe que isso tá começando a acontecer? Quando o SCP-149 começar a se desenvolver, no corpo da pessoa vai começar a surgir cistos. Se você não sabe o que é um cisto, eu nem vou colocar imagens aqui, porque realmente são muito nojentos. Então, eu só vou meio que explicar. São basicamente bolinhas que aparecem no seu corpo, onde normalmente elas são cheias de pus. Mas no caso do SCP-149, ela não tá cheia de pus, e sim com uma larvinha de inseto crescendo lá dentro. Só que normalmente quando uma larva vai crescer, ela demora bastante tempo, até mesmo dias. No caso do SCP, não. leva cerca de horas, é muito rápido. Em algumas horas, os filhotinhos já começam a crescer e quererem sair dos seus óvulos. Quando os filhotinhos tentam sair dos óvulos, eles começam a destruir o corpo humano da pessoa que foi injetada, porque eles saem tanto pela boca, tanto pelos ouvidos, e pior de tudo, pelos olhos. Nesse procedimento de saída, o hospedeiro acaba não aguentando, porque tantos mosquitinhos saindo de vários lugares, o corpo acaba não resistindo e a pessoa morre. Uma vez, os esses mosquitinhos acabaram escapando dentro da fundação e entraram em um corpo de algum das pessoas que estavam lá. Dentro de 5 horas, eles começaram a crescer e já estavam prontos pra se expelir. O único jeito que tiveram de fazer pra conter a epidemia de mosquitos foi basicamente ser lá do andar 12 ao 15. Bom, eles conseguiram conter a epidemia depois disso, mas algumas pessoas acabaram não sobrevivendo. Então seria muito perigoso se apenas um mosquitinho desse acabasse escapando. Nossa, caraca. Proincente-se da manhã. SCP-146 Cabeça do arrependimento Classe do objeto Reuclidio O SCP-146 é uma cabeça oca de bronze que, aparentemente, é parte de uma estátua. Ela parece uma jovem vestindo uma coroa. Fora isso, ela apresenta grandes detalhes de oxidação, assim, como se estivesse totalmente enferrujada. A coroa do SCP é feita de prata E os seus olhos também são feitos de prata, mas basicamente é feito de prata batida. Olhos desses que são onde acreditam que vêm os poderes do SCP. O SCP ao entrar em contato visual com algo humano, ele faz essa pessoa meio que ter lembranças de coisas que ela fez no passado. Coisas que deixaram ela com vergonha, ou coisas que ela acredita que tenha sido mal de ter sido feito. Sentimentos de culpa Aparentemente, ela faz isso pra que as pessoas tenham um meio que ressentimento do que elas fizeram. Mas o mais estranho de tudo isso é o fato de fazer as pessoas se sentirem culpadas por coisas extremamente bestas. Por exemplo, você tá andando na rua, passou por um conhecido e não cumprimentou ele. A cabeça vai fazer você se sentir muito mal por não ter feito isso. Quem nunca fez isso? Se o indivíduo ficar ainda mais tempo... Foi eu mesmo. Rapaz, já perdi as contas de quantas vezes eu já passei por pessoas que me conhecem, eu conheço ela, mas tipo, eu tava pensando em tanta coisa que eu... Cara, minha cabeça é mil. Aí a pessoa passa por mim e tipo... Às vezes eu faço até contato visual, cara. A pessoa já falou que eu olhei pra ela e não falei, tá ligado? Depois eu falei, cara, eu não lembro que você falou comigo, que você passou por mim e tal. Cara, eu sou muito ruim com essas coisas, mano. Eu peço perdão pra quem você de repente me conhece pessoalmente e tá me assistindo e eu fiz isso contigo. Cara, não é por mal. Isso daí já aconteceu comigo. Mano, e acontece bastante até. O gosto a ele vai começar a vir memórias um pouco mais pesadas. Coisas como traumas de infância ou até mesmo vergonhas que você tenha passado que pra você foi um pouco forte. E isso vai começar a te trazer um sentimento de culpa e tristeza cada vez mais alto. Após 30 minutos em exposição ao SCP, a pessoa que estiver lá, o indivíduo que estiver lá tem que ser rapidamente tirado de perto dele. Porque senão, pode se tornar irreversível as causas. Porque a partir de 30 minutos, a pessoa começa a ter alucinação e ver as coisas que ela fez, o que fez ela passar vergonha, ou talvez o abuso que ela sofreu, ou algo assim, ela começa a ver aquilo aparecer cada vez mais e mais. Tornando assim, o indivíduo distinguiu o que é o passado, o que é o presente, ou o que é o futuro. Só tá lá acontecendo as coisas que ele queria esquecer. Agora, se uma pessoa passar 60 minutos lá, exposta à estátua, acabou. As alucinações vão se tornar totalmente irreversíveis, e todo o efeito vai ficar totalmente reversível. Assim, deixando a pessoa lembrando de todas as coisas ruins, entre aspas, que ela fez, pra poder... ela se sentir mal. Vai chegar um ponto que ela vai querer meio que se livrar de tudo. Tipo, resolver tudo o que ela fez de errado. Só que como são tantas coisas, ela não vai conseguir. Assim, fazendo a pessoa ficar tão triste, que ela acaba entrando numa depressão profunda. E o único jeito dela tirar esses pensamentos da cabeça, é acabar se matando. Atualmente, o SCP, ele é preso dentro de uma câmera de 20 metros cúbicos. Mas antes disso, ele era preso dentro de uma caixa. Só que aparentemente, o SCP não gosta de ser preso dentro de uma caixa. Porque, quando ele tava lá dentro, preso naquela caixa, parece que os seus efeitos aumentaram, e ele se tornou mais forte. Como se ele estivesse com raiva. Então, quando descobriram isso, tiraram ele, deixaram ele meio que nessa sala aberta, onde tem várias coisas, que deixam ele mais... agradável. Deixam um lugar mais agradável pra ele. Sinistro. SCP-485. A caneta da morte. Classe do objeto. Safe. O SCP-485, é exatamente o que o título diz. Uma caneta, que mata. Tá, mas antes de explicar como ela mata, vamos ao ponto de como conseguir encontrar ela. Um cara chamado Doutor Dariji, acabou roubando essa caneta, acidentalmente, quando ele foi assinar uma pólice de seguro dele. Até aí, normal. Quem nunca foi assinar alguma coisa, e acabou pegando a caneta, e roubando ela sem querer. Se bem que roubar nunca é sem querer. Mas enfim, você ficou com a caneta sem querer. Bom, isso acontece bastante. Mas foi aí, que a primeira morte, pra Dariji, aconteceu. Ele tava conversando com um cara no seu escritório, quando, tipo, distraídamente, ele pegou a caneta, e apertou ela duas vezes. Na primeira, não aconteceu nada. Na segunda, o cara que tava na sua frente, caiu, assim, na sua mesa, do nada. Assustado, Dariji, catou e ligou pro hospital, pra chamar os paramédicos, pra ver o que que aconteceu. Os paramédicos pegaram o cara, e levou pro hospital. Chegando lá, ele pensando, vou ter que passar a noite inteira aqui, eu vou ligar pra minha esposa, pra avisar pra ela, que eu vou me atrasar. Ele foi no telefone público, ligou pra esposa dele, tentou várias e várias vezes, mas, a chamada só dava, como se ninguém estivesse em casa, ninguém atendia. Depois disso, ele descobriu que o cara tinha simplesmente morrido, e ninguém sabe porquê. Ao acabar o dia, depois de resolver tudo isso, Dariji voltou pra casa, e lembra que eu falei pra vocês que ele apertou a caneta duas vezes? Ao chegar em casa, ele encontrou a sua mulher lá, morta, caída no chão. E o motivo também, não se sabe quando foram fazer a autópsia. Depois desse acontecimento, várias pessoas conhecidas de Dariji começaram a morrer também, e ele não sabia o porquê. Mas como é que... E foi aí que descobriram que foi a caneta. Onde a fundação foi lá, coletou a caneta, e levou para testes. Em um desses testes, a fundação fez com que um cara pegasse a caneta, e apertasse um número aleatório de vezes, onde só ele sabia. Após esse cara apertar a caneta, descobriram que 20 conhecidos desse cara acabou morrendo. Depois, ao perguntar pro cara, sem falar pra ele que 20 pessoas que ele conhecia morreram, ele falou que ele tinha apertado no total 20 vezes. E descobriram que essa caneta é muito perigosa. Se ficar na mão de alguém que não sabe o efeito dela. Essa caneta, o SCP-485, deve ser mantida dentro de um cofre, trancado por quatro chaves, pra simplesmente ninguém poder pegar nela. Porque é muito perigoso uma pessoa pegar distraída e começar a apertar ela. Agora, imagina se o Kira tem essa caneta. Ia facilitar muito o trabalho dele. Muita coisa. É isso que eu pensei aqui. SCP, 106, o velho. Classe do objeto, Kitter. É isso. O SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. A sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas que ele fica. Ele não é uma criatura muito ágil, mas é bem perigosa. Normalmente, ele fica parado por dias, aguardando uma presa pra poder atacá-la. Que é aí quando ele realmente quer se mexer. O SCP, ele pode escalar paredes e ficar suspenso, tipo, num teto lá, de ponta cabeça, por tempo indeterminado. Um detalhe estranho dessa criatura é que ela é capaz de criar meio que portais. Por exemplo, ela cria um portal pra entrar na parede e sai no teto. E esses portais, ela só precisa tocar nele, entrar lá dentro, e ela vai sair onde ela quiser. O processo é um pouco demorado, mas ela faz esse tipo de coisa, o que é muito estranho. Outra coisa também é que tudo que esse SCP tocar, acaba meio que apodrecendo. Não importa o que que é, tudo que ele tocar vai apodrecer. Pode demorar um pouco, pode ser um algum mais resistente, mas com o tempo vai sim apodrecer. O SCP, ele fica parado na sua sala, até sentir vontade de sair e atacar alguém. E depois que ele consegue sair e atacar alguém, ele vai e danifica os tendões ou as articulações da pessoa, pega ela, leva pra dentro do seu mundo, no caso daquele portal que ele faz, leva a pessoa lá pra dentro, e depois de um tempo ele sai e volta pro seu estado de descanso, onde ele fica parado, esperando até chegar o tempo dele atacar uma próxima pessoa. Atualmente o SCP, ele tá bem preso. Ele está preso em uma cela composta por 16 paredes de aço e chumbo, tendo um espaço de 36 centímetros cada uma. Mas elas estão separadas aleatoriamente com o intuito de confundi-lo na fuga, fazendo com que ele desista. E qualquer sinal de corrosão que tiver por lá naquelas paredes, é obrigatório chamar a equipe de segurança, pra que eles possam tomar as medidas cabíveis pra conter a criatura. Funcionários ou pessoas que acabam sendo assassinados por esse SCP, acabam tendo como desaparecidas, porque a fundação não quer que nenhum familiar pense que aconteceu algo muito terrível, e não fiquem desesperados com medo dessas criaturas. Então se alguém da fundação acaba morrendo pra esse bicho, simplesmente ela desapareceu. Não morreu. Essa é uma regra que eles têm. Agora imagina se uma criatura dessa escapa, começa a tocar em humanos. A gente teria meio que uma chacine em questão de minutos. E quanto tempo ela acabaria com o mundo? Garanto que não demoraria muito. Ainda mais a gente não sabe o que ela é capaz de fazer. E se ela for capaz de clonar ela? Criar seres semelhantes, ter filhos? A gente não sabe. Mas que ela é muito perigosa, ela é. Caraca. Vou até arrepiar aqui. SCP-169. O Leviathan. Classe de objeto? Keter. Podemos afirmar que esse SCP é o mais curioso da nossa lista, o mais misterioso, porque ele não pode ser contido de jeito nenhum. O SCP-169, mais conhecido como Leviathan, é um enorme monstro que vive no mar, que tem basicamente 8 mil quilômetros de largura. Ou seja, imagina o tamanho desse bicho. Não existe nada no mundo que possa prender ele. Acredita que essa criatura é viva desde a época dos dinossauros. Só que ela é muito misteriosa. Ninguém sabe muita coisa sobre ela. A fundação não sabe se essa criatura consegue se alimentar, não sabe se ela consegue se reproduzir, e nem sabe onde ela se esconde. Só sabe que uma vez ela foi capturada por satélite, onde meio que apareceu essa imagem dela. Até hoje, nenhuma outra criatura semelhante a ela foi avistada. Acredita que só existe um. Mas mesmo assim, ela tá muito escondida dentro do mar. Como eu já contei pra vocês em diversos vídeos, parece que 90% do mar ainda não foi descoberto pelos humanos. Então a gente nunca sabe o que tem lá dentro. E pra uma criatura dessa se esconder em 90% do mar, é muito fácil. Bom, como eu disse pra vocês que não sabem muitas coisas sobre ela, só se sabe que arqueólogos notaram umas ilhas estranhas. Meio que um arquipélago de ilhas. Um arquipélago de ilhas é tipo um espacinho onde tem várias ilhas juntos. Só que esse arquipélago de ilhas, ele tinha algo meio estranho. De repente, ele meio que afundava, e depois ele subia. Ao descobrirem isso, rapidamente eles fizeram essas ilhas serem evacuadas. A NASA, o governo dos Estados Unidos e a Fundação SCP, nunca quiseram que nada sobre essa criatura vazasse, até porque pra não causar pânico. Então, a desculpa que eles deram pra que as pessoas evacuassem esse conjunto de ilhas, foi basicamente que elas estavam em perigo de serem submersas. O que não deixa de ser verdade. Tá, a gente sabe que isso é verdade, vai acontecer isso mesmo. Mas não é por esse motivo que eles quiseram evacuar essas ilhas. E sim por causa do SCP. Acreditam que o SCP se esconde ali perto daquelas ilhas, porque do nada, elas começavam a afundar e às vezes apareciam. E teve uma certa vez que eles estavam olhando pro satélite, e essas ilhas, todas em conjunto, meio que mexeram em um mês, questão de 3 quilômetros. Então, será que o SCP tem controle naquelas ilhas? Será que quando ele se mexe lá dentro, as ilhas meio que se mexem? Ou de repente faz parte das costas desse bicho? Não se sabe nada sobre isso ainda. Mas não é por aí que acaba. O SCP, ele meio que se move basicamente 1 quilômetro por semana. E sua movimentação até hoje é um mistério. Ninguém sabe como ele se movimenta. Só sabe que toda semana ele se movimenta mais ou menos 1 quilômetro. E outra coisa que descobriram também ao fazer algumas pesquisas, e eles acreditam que seja, é que o SCP, ele respira a cada 3 meses. Como eles descobriram isso? A cada 3 meses, essas ilhas que eu falei pra vocês, elas têm meio que uma tremulação. E acreditam que essa tremulação é graças ao SCP respirar. O que tudo indica que talvez ele não esteja acordado. Ele tá simplesmente lá, dormindo. Lembra que eu disse pra vocês que a fundação, o governo e a NASA meio que não queriam que vazassem informações sobre o SCP? Pra que não causasse pânico na população mundial? Tudo bem, eles estavam contendo isso até que em 1977, uma empresa chamada NOAA capturou um som muito estranho que vem de dentro do oceano. Esse som eu vou pôr agora pra vocês ouvirem. Pelo que a empresa NOAA falou, esse som ele basicamente vinha de uma distância de 5 mil quilômetros. Que é uma distância enorme. E outra coisa que eles afirmaram também é que talvez esse som não é de algo conhecido. Porque até mesmo a baleia azul, tipo, o animal que... É o maior animal que o ser humano já conheceu. A baleia azul não seria capaz de emitir um som que viajasse 5 mil quilômetros de distância. Então, esse som tem que ser de algo que ainda não é conhecido pelo ser humano. E tudo indica que talvez foi uma respirada do SCP. Até hoje não foi comprovado se essa respiração foi mesmo do SCP, esse barulho estranho. mas indica que talvez tenha sido ele sim. Agora imagina, se uma criatura dessa tá dentro do oceano. Uma criatura enorme dessa que não tem como ser contida. E deve estar lá, só dormindo. Imagina o que aconteceria com o mundo se ela acordasse. Mau. Bom, gente. Esse foi o nosso vídeo de SCP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o seu gostei, que isso ajuda bastante aqui no canal. E se você é novo e gosta de SCPs, coisas de terror, se inscreve aqui no canal, que a gente tem bastante disso. Se você quer que eu fale sobre algum SCP, deixa aí nos comentários. Fala sobre tal SCP aqui no SCP parte 4. Eu posso falar pra vocês sobre esses SCPs que vocês pediram. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Tá aí, galera. Mais um vídeo de SCPs pra vocês. Eu achei bem interessante essa lista de que ele trouxe. Cara, é bem medonho mesmo esses SCPs. Aquele do velho, cara. Eu fico pensando, como é que o cara consegue criar um buraco negro, praticamente... Não um buraco negro, melhor dizendo. Um vácuo, praticamente. Uma outra dimensão pra poder se teletransportar de um lado pro outro. Como é que conseguiram conter ele, mesmo colocando aquelas espessuras de parede? Aquilo dali, sei lá, não me pareceu muito... Como é que eu posso falar? Coerente. Apareceu que... Sei lá. Enfim. Como é que um negócio desse que consegue se teletransportar... Enfim, eu acho que ele tá lá porque ele quer, na verdade. Enfim, né? Mas, enfim. Agora ele se levei a tanto também. Caraca, o bicho é enorme, mano. Maluco. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo do Skyrox tá lá na descrição, tá bom? E só aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos pra vocês. Esses tipos de vídeos aqui de SCPs ou de terror vou procurar sempre trazer pra vocês na parte da noite, beleza? Como está sendo agora. Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!